Sem calendário para a temporada 2022, depois do campeonato estadual, o Potiguar tenta se movimentar como pode. Anunciou, por exemplo, a chegada de Márcio Mossoró como CEO, depois anunciou o seu programa de sócio-torcedor, o Camisa 8. Esse, o mais rentável, digamos assim, para a torcida e clube, tendo em vista o baixo custo por mês. Neste momento, o clube tenta realizar novas reuniões pela gestão atual e, principalmente, verificando quais os diretores vão permanecer dentro do Alvirubro. Ao mesmo tempo, tenta alavancar o programa de sócio-torcedor, que neste momento já conta com pelo menos 100 pessoas inscritas e de forma ativa. A nova campanha do clube, por sinal, é tentar chegar a 200 sócios neste momento pelo Camisa 8. A meta do ano, até dezembro, seriam de 500 sócios ativos pelo Alvirubro. Mas a principal dificuldade está no termo da divulgação. Notoriamente, o clube tem tentado se virar como pode. Já conseguiu fechar parceria com mais de 15 empresas, que têm dado até descontos de 30% para quem é sócio-torcedor do Potiguar. No entanto, sem o calendário, sem movimentações que contem com a presença do torcedor, isso tudo fica um pouco mais difícil. É um desafio para a gestão do próprio Potiguar, junto a um desafio do próprio Márcio Mossoró, que tenta unir a torcida neste momento de respaldo financeiro e de transparência. Mesmo que ainda seja um desafio, não custa nada tentar. O Potiguar tem grandes calendários a vir em 2023. Um deles, a Série D. Além disso, muito provavelmente, a vaga na pré-Copa do Nordeste, o que exige mais planejamento e também a presença do torcedor. Se a gente for avaliar, por exemplo, o público que o Potiguar conseguiu colocar dentro do estádio este ano, dá para acreditar que também é possível ter mais sócios. O Potiguar contou com um público de mais de 3 mil pessoas contra o ABC e contra o América, por exemplo. É hora da torcida abraçar o time e entender as necessidades que o sócio-torcedor vem também para contribuir.